Olá gente, apresentando mais um trabalho Máscaras Trabalho todo realizado digitalmente Em mesa digitalizadora Em um único desenho Eu intitulei de máscaras Aonde eu faço as variações De texturas, fundos e cores É uma experiência Em pintura digital Acredito que essa seja Realmente a ferramenta Hoje para ser trabalhada Em artes virtuais Eu gosto de maneira Sem restrições E esse trabalho É parte de uma série De mais de 800 trabalhos Aonde Eu busco soluções Utilizando Uma mesa digitalizadora E criando alternativas Que me agradam de maneira Muito obrigado E veio o trabalho Que me agradam de maneira 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 Que me agradam de maneira